Ah, tem até K1, mano. Um input lag é quando você mexe o mouse, sendo que um delay quando você mexe é porque isso é input lag, mano. Aqui eu tô tranquilão, aqui, Lega, senhor. Caralho, cara. Então, vamos entrar no caminhão aqui, que nós tá aqui fumando em vários... Eu tô suave aqui, na paz, aqui no meu cantinho. É, véi, até que a Rose, eles eram uma nefada mesmo, mano. Horta, vem aqui, Horta. Horta, você quer um trago aqui, Horta? Horta. Horta. Só que a gente precisa do bagulho, entendeu? Não tá achando bagulho. Onde que acha? Tá aqui, ó. Tem uma corredinha. Caralho, meu. No chão. Caralho, tem um cara aqui. Caralho, traiça. Nossa, imagina se eu acertei isso, mano do céu. Derrubei, derrubei. Derrubei, já era, já era. Não. Embaixo aqui, guys. Embaixo, embaixo. Eu levei dois, levei dois. Morri lá de cima. Morra, porra. Tu é doido, é, menino? Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar, vocês estão ligados já? Esse aqui é o melhor acessório pra controle que existe no planeta Terra. Chama-se Control Shot. Com ele, você vai ter uma precisão absurda. Você consegue aumentar a sensibilidade. Não parece que você aumentou. E, consequentemente, isso vai melhorar a sua movimentação também, beleza? Eu recomendo demais isso aqui. Link na descrição e no comentário fixado, beleza? Então é nóis. E bora pro vídeo. Não. Eu vou testar ela depois e ganhar uma partida. E vou postar um conteúdo clickbait lá no Snyder, galera. Sim, eu sei que o Snyder é um merda, mano. Só que ele é gigante, né, velho? Mesmo sendo um merda, ele é gigante, né, velho? Hein? Tem tempo de ser. Oh, dá pra gente fazer o loaders aqui já, guys. Vamos, trofou. Horta. Porra, fazendo posta. Dropei money, dropei money aí, ó. Dropei money. Horta. Eu quero satélite ali, velho. Aonde? Ali. Ali é aonde? Ali. Olha os caras descendo a montanha. Olha os caras descendo a montanha aqui, ó. No roxo, no roxo. A mobilidade dessa arma de prega é boa? É, é boa. Olha o cara cruzando a pista lá, ó. Zero recuo. Zero recuo, zero recuo. Esse cara daqui, eu vou no da frente ali, mano. Porra, se eu consigo dar o atropilo. Esse cara tá abrindo o satélite, tá? Nossa, será que eles vão te amar? Tadinho dos caras, né? Pelo caminhão aí, mano. Eu vou solo, eu vou solo. Ah, não. Eu quero ir de moto! Eu quero moto! 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 Ai! Ai, eu quero moto! Eu quero moto! Atraso cá, atraso cá. Bora, 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 bora. Vai, vai. Vai reto. Não, eu caí. Bora, 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 bora. Ó, no trem! Ó, no trem, Xavier, no trem. Eles tão subindo e vence. Não sei, cara. Ô, Xavier, você tem bala de sniper? Droga pra mim. Não tenho, não tenho, não tenho. Então, bora. Vamos dar umas balas nesses caras quando eles passarem, velho. Eu tô sem bala de sniper nenhuma. O que é que eu dirijo, velho? Ah, pode dirigir, uai. Pega aí. Não, Negacy. Ah, olha esse jogo, cara. Olha esse jogo, cara. Ah, não, Xavier. Que que é isso, velho? Ok. Vila do Xava. Sua vez, soldado. Agora vai lá. Mobilete, mobilete. Mano, o Harp dura uns dois minutos, rapaziada. Dois minutos, mano. É... É... Eu queria só dizer pros senhores que eu ganhei um gulag fumando charuto. Eu tô perdendo um gulag. Ai, o cara tá de pau! Que susto! Nossa, o cara tá de pauzinho, mano. Maciana, carne. Tô amaciando a carne aqui pra nós fazer o churras. Ele tá no bagulho, irmão. É muito barbeiro, mano. Não, moral, mano. Ah, é o Drift. É o Driftas. É culpa do jogo. É culpa da merda, Xavier. Eu desci, mano. Eu vou morrer atropelado do caminhão. Ai. Ai, eu vou. Nossa, vamos aqui. Eu te sou, vai embora, mano. Impressionante. Puma, Xavier. Nossa, você atropelou o cara. Pua, Xavier. Ah, velho. Mas aí, porra. Não, o amigo dele vazou, mano. O amigo dele tá vazando aqui, guys. Eu vou morrer. Ah, você que mame. Se você tinha medo de um cara na moto, imagina quatro. Dois caras na moto, imagina quatro. Quatro caras. Caramba, acabaram de mandar isso no meu chat. Caramba, um cara na moto. Acabaram de mandar isso no meu chat, velho. Instantâneo, mano. Esse arroz tá feio agora. Que isso, cara. Não tá não. Tá linda. Fumando charutão. Andando de caminhão. Pior que não, mano. Os meus parceiros. Tudo vacilão. Quer tomar escorpiãozão e nada? Eu quero, eu quero, eu quero. Bora, bora, bora. Eu vou tirar o escorpião do seu cu, xa, velho. Eu vou fumar também. Eu também. O charutão aqui. Tirei o escorpião do seu rabo, Vegas. Para, velho. Mais um, ó. Oiii. Essa porra aí que eu tô na piscinência. Calma aí, menor. Calma aí, calma aí. Tô na piscinência aqui. Bora, bora. Bora aqui, bora. Ai, não. Não leva o esfumante, não. Nós corre pouco, caralho. Nós não tem fôlego, caralho. Vai, cabeça de ping. Vai embora, vai embora. Vai embora. Olha essa porra de ping. Nem entra no carro. Graça. Vocês não tem fôlego pra chegar aqui, mano. Olha o carro pra mim. Olha, eu vou tampadinha. Olha o carro, o carro. Ah, eu vou rasgar. Ah, foda-se. Caralho. Vai, galera. Só uma coidinha, hein. Você é azul. Tem um cara restando aqui, velho. Deu bem mais um. Deu bem mais um. Ai, Legans. Ai. Ai. É o fúmas. É o fúmas. Ó o cara ali, ó. O cara marcado ali, marcado ali, marcado ali na frente. Vai, cú. Vai, cú. Bora, bora, bora. O fúmante ficou pra trás. Caralho. Que porra que é essa aqui, mano? O que esse cara tá fazendo aqui em cima? Não tem ninguém aqui, não. Tô louco. Olha, aqui tá uma resenha. Calma, calma, calma. Ah, eu me fudi, mano. Ele vai me atropelar aqui. Não, vai não. Você é azul. Você é azul. Caralho. Você é bom demais, galera. Que isso? Ei, galerinha. Você é bom demais. Eu vou até fumar um charuto aqui, mano. É o fúmante, é o fúmante, é o fúmante. É o bonde do fúmante. É o fúmante. É o fúmante, rapaz. Vai matar o caralho, porra. Vai tomar... Obrigado. Que porra é essa? É o bonde do... É o bonde do fúmante. Vem, ó, Legacy. Me busca aqui, Legacy. Eu quero, eu quero moto, eu quero moto. Eu quero moto. Essa moto aí parece um boi gemendo, porra. Olha lá. Não! Pera aí, pera aí. Caralho. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, galera. Ah, mano, o cara... O cara... Tomei, tomei. Das costas, das costas, das costas. Ei, ele se fudeu. Ele se fudeu pra caralho aqui, ó. É o fúmante. É o fúmante. Olha o caminhão vindo aqui, galera. Caminhão vindo aqui. Calma aí, Legacy. Vamos lá rasgar o caminhão, pirofudo. É o fúmante. Já lança o charutão. Bora, mente lá no caminhão. Vai lá de motinha mesmo, porra. Quatro caras numa moto, você acha que eles trocam? Ei, cara, mas não, eu fiquei... Ah, eles vão se fuder. Fica parado aí pra você ver se... Pra tomar o rasgo. Ah, deu aí, ó. Se fudeu pra caralho. Olha a torre, galera. Olha a torre. Ele explodiu aqui o caminhão. Eu vou subir, eu vou subir a torre. O Xavier tá empolgado. O bom charutão aí tá com. É o fúmante. Já vou mandar mais um aqui, ó. Vou mandar um pra dentro aqui também, ó. Nossa senhora. Vamos brindar, Alex. Vamos brindar, Alex. Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Aê! Aê! Aê, pô! Aê, pô! Vamos pegar o marimbundo lá atrás, vai. Tô dropando aí, mano. Nossa, só morte ali, mano. Cheiro de morte no lençol. Já vou popar mais um aqui. Tá faltando. Nossa, que travação. Tá mirando muito em mim. Tomei aqui, tomei aqui atrás, aqui atrás. Mais uma no bolo. Me rila, me rila. Nice. É o Fumas, é o Fumas. Já vou popar mais um. Olha lá, ó. É. Vamos, vamos, que eu tô correndo aqui no mar aberto. Comigo, comigo. Estudou duas vezes. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem colete? Não. Não. Errei o cara dez vezes. Que pariu, cara. Eu também errei o cara dez vezes. Que demônio, mano. Quatro corno ali nessa porra. Fantástico. Pera aí, na torre? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Finaliza, finaliza. Finaliza, finaliza. Finaliza, finaliza. E dois double kills. Boa, caralho. Dizima esses graxainha aí, desgraçado, mano. Puta, merda. Deixa eu mandar mais um aqui. Por favor. Por favor. Vou dar um no escopo lá. Vou acertar alguém, quer ver? Ó, ó. Nossa, imagina. Um caranguejo. Manda um caranguejo pra dentro aí, véi. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Manda um caranguejo pra dentro aí, véi. Ai. Ô, caranguejo gostoso. Ô, que delícia. Bora, galera. Vamos, galera. Anem. Olha lá, Orton. Ele é doido, o menino é doido. Nossa, mas nós estamos errando tudo também, né? Aí é foda. Regolete, regolete. Ai, fumei muito no ar. Fumei muito no ar, mano. Ô, corvo, corvo. Pera, vou te ressar, vou te ressar. Me ressar aí, mano. Eu tô... Comprar corvo. Comprar o quê, Vant? Caralho, baixou a pressão no pai aqui, rapazes. Baixou a pressão. Baixou a pressão. Baixou a pressão. Bateu, bateu. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Fumantar um. E, ó. Vai ter que fumar mais um aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos ter brinde, então, vai. Ó, brinde. Vem ver, é esse, ó. Aí, ó. Cara de carro aqui, ó. Resenha. Isso é muito bom, mano. Véi, esse é o melhor gesto do jogo. Não tem como. Vou fazer isso aqui pro resto da vida. Curva os sapiores daqui, já? O quê? Entra aqui. Batilvante aí, seus arrombados. Eita porra, menor. Me ajuda. Eita, vou... Eita, vou ter que fumar um aqui. Vou fumar no caralho. Bate a foto aí, viu, mano? Tá na televisão aqui, ó, galera. Tira uma televisão, mano. Tira aí, tira aí. Todo mundo acende aí. Todo mundo de CNN aí, velho. Vamos meter um caranguejo pra dentro. Tem que ficar no meio da televisão aqui, ó. Calma aí. Caranguejo. Tira uma TVzona. Ô, delícia. Ô, gostoso. Porra, mano. Caralho, mano. Bate o revisão pro Xavier lá, ó. Xavier já tá lá longe. Fuma mais um pra sair da casa feliz. Mais um, mais um. Aí, bora. Fama mais um aqui também. Ah, tomei tiro. Ninguém respeita os fumantes, mano. O que é isso? Ah, subiu o gás. Fuma aí, Paco. Tô batendo energia. Tô no meio do nada. Aqui na maior resenha. O que é o cara vai tirando aqui, dona? Tô na vida da vida. Olha esse gringo aqui, cara. Vai, urso. Fuma aí, fuma aí. Ô, laguinha. Valeu pelo subzão. Tamo junto. Aqui é o bonde dos fumas. É o bonde dos fumantes aqui, ó. É o bonde dos fumantes aqui, ó. Caralho, velho. O que é isso aqui, mano? Obeio, velho. É o fumas. Vou até popar mais um aqui, ó. Pra dar aquela relax. É um cingaro. Na frente. Subiu o morro. Fuma pra subir o morro. Eu vou fumar pra alcançar os seis. Pera aí. Fuma pra pegar o Lodoto aqui, ó. Me ajuda, porra. Ó, tem uns caras em cima dessa casa aí, caralho. Aí, é. Aí mesmo. Cadê? 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 Calma aí, galera. Eu tô fumando um, mas tô indo. Ô, Xavier. Compre o Orte aí, mano. Oxi. O cara não pode nem fumar mais, mano. É, velho. Deixa eu fumar, velho. Os quatro filhos aí. Ah, bora, porra. O Diego tinha... Tinha teste, mira. Bora, Xavier. No mês não aqui, ó. Os caras respeitam o fumante, filho. Olha lá, ó. Ah, vai fumando então. É isso. É, ó. Calma aí, velho. Aí, ó. Só popar um já era, moço. E você não tá fumando, não. Você não é do rock, não. Deixa eu ver. Calma aí, Eduardo. Você acha que você é do rock? Ah, irmão. Não dá nem pra comprar essa porra de jogo do caralho. Tá fumando. Você tá fumando, velho. Fumando não pode. Sai daí, Xavier. Sai daí. Tô usando o play. Ah, é. Eita porra, fudeu já era. Tá no meu corpo. Fala do rock não, o rock é gente boa, mano. Ele cortava as gramas aqui em casa, aqui, mano. Mata o rock, por favor, aí, ó. Ah. Eu morri pro salva-vidas, velho. Eu acho que o Facebook... Culpa, Facebook. Na moral. Xavier aí, mano. Nem conheço esse cara. Ô, vocês podiam me ajudar aqui com esse gordão. Ver que o gordão verde é bom. Pera, tem um na minha frente e tem um nas minhas costas. Boa. Agora que é do da frente. É o da frente. Tá aqui, ó. Peguei, peguei. Boa. Aí tem mais um. Aí tá no top, tá no top. Eita porra. Eita porra. Eu vou ruxar, eu vou ruxar. Vai, Cooper. Ai, meu Deus. Tá aqui nessa casa aqui, ó. Tá vendo em mim. Tá geral em cima da casa, galera. Tem três caras em cima. É o Fumas. É o Fumas. É o Fumas, vai. Popa mais um aí. Tem que dar... Tem que dar no Scoop Fumas. Pra dar aquela acalmada. É o Fumas aqui, mano. Aqui, ó. Ele vai estar no meio de seis aí, ó. Não é não? Na parte... Não, 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 não. Ah, que nós tá fumando. Nós sentimos cheiro. Orta, vamos matar o cara. Fumando. Calma aí. Tem mais dois. Tem mais dois. Calma aí. É mesmo. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem mais dois. Tem mais dois. Calma aí. Calma aí, mano. Deixa eu tentar dar no Scoop Fumas. Tá aqui na minha frente. Puta merda. Cuspi tudo no meu teclado aqui, Orta. Fumando pra ele. Fuma pra ele. Se você acertar um tiro assim, hein. Piá. Rapidão, deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Vai, vai. Tá meado. Tá meado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Cadê ele? Ai, caralho! Deu azul! Mata a Legacy, mata! Vai, 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 vai! Caralho, let's go! Caralho! Que isso, mano? Eu não vou finalizar fumando! Ah, não, velho. Let's go, mano! Essa foi a melhor partida que eu já joguei no Warzone. É eletrônico? Você não viu que é eletrônico, não? Essa foi a melhor partida que eu já joguei no Warzone, velho. Ai, ai, foi boa. Foi muito boa, velho. Foi muito boa, velho.